Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Elias. Ele estava conversando ali, acho que alguma coisa sobre a música, cabeça baixa, eu confundi com o Emmanuel por causa da barba. Mas, partindo daquilo que Deus colocou no meu coração, acho que você já deve ter montado muitos cavalos, assim como eu, lá em Minas Gerais. Quando você está domando um cavalo bruto ali, você tenta conduzir ele para um lado, mas quando ele não quer, ele vai te levantando, tentando levar para o outro lado, não é assim? Até que, com o tempo, ele vai amansando. Certa vez, meu pai mandou buscar umas vaquinhas lá no pasto, eu fui a cavalo, cavalo recém-domado, e tinha que atravessar uma ponte, e o cavalo, eu não sei o que ele viu, e, de repente, ele indo para o lado do rio, e eu puxando, não, é para cá, e ele insistindo, insistindo, ao ponto que, na ponte, eu e o cavalo fomos para dentro do rio. Cheguei em casa, molhado, falei com meu pai, o cavalo caiu no rio, o que você aprontou? E eu que fui o culpado ainda. Muitas vezes nós agimos assim, dentro da igreja, em relação ao Evangelho, porque eu quero seguir a minha vontade, não a vontade de Deus. E quando eu luto para fazer a minha vontade, lógico que eu vou cair na ponte. Lógico que eu vou me machucar, me ferir. Porque nós somos chamados a viver o sonho de Deus para cada um de nós. Eu sou chamado a viver o sonho de Deus em relação a mim. Deus, quando criou todas as coisas, pensou em nós. Na nossa alegria, na nossa salvação. Mas, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos passar, sim, por dificuldades. Por situações de doenças, porque o nosso corpo é frágil. Nós vamos passar por situações de decepção. Pior ainda, quando eu busco fazer a minha vontade. Assim como eu tentei levar o cavalo para não ir para dentro do rio. O cavalo insistiu, insistiu ao ponto dele cair. E quando nós insistimos no erro, no pecado, o pecado nos joga lá no fundo do poço. O que vale um prazer momentâneo e depois vir, né? Porque a consciência pesa. Mesmo aqueles que se dizem ateus, diante dos erros, se cobram. Porque existe algo dentro de nós, que nos impulsiona a buscar a vontade de Deus. E quando eu não busco, o meu coração pesa, a minha mente pesa. Porque eu não estou buscando a minha felicidade. Deus revelou a todas as nações, como nós cantamos no refrão do São. O Senhor fez conhecer a salvação. Mas para que eu possa viver essa salvação que Ele tem para mim, eu preciso querer, eu preciso aceitar. Ou seja, é preciso adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. Dizia esses dias que aquele que faz uma experiência superficial com a palavra de Deus, corre o risco de utilizar a palavra para justificar o seu erro. Mas quando nós fazemos uma experiência real e profunda com a palavra, o nosso coração se enche de júbilo, de alegria. E nós somos capazes de louvar e agradecer a Deus, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da angústia, mesmo diante da situação de doença. Porque eu entendo que em Deus eu sou mais forte, porque eu experimento esta fortaleza de Deus, esta força de Deus. Eu não murmuro, eu não reclamo, pelo contrário, eu me coloco mais na presença de Deus, diante das situações complicadas. Eu vou buscar uma solução em Deus. Mas quando eu faço uma experiência superficial, eu corro o risco de abandonar a Deus. Ou seja, quando eu busco manter a minha fé somente por causa dos milagres, ou seja, eu acredito só por causa dos milagres, das curas, eu começo a correr atrás de pessoas. E quando eu começo a correr atrás de pessoas, desejando a minha cura, e a minha cura não acontece, eu começo a ir atrás de outras realidades que não convêm para o cristão, para o católico. Depois vai lá, entrega praticamente o seu salário todo, e o fulano vai dizer que a culpa de você não ser curado é a sua fé. Não é bem assim. Veja, o evangelho de hoje é muito concreto e me diz muito. O milagre que Jesus revelou é como se fosse ele apontando com seu dedo para Deus. Cada milagre realizado por Jesus, ele está apontando para Deus. Mas ainda tem aqueles que correm atrás dos milagres e esquecem de olhar para Deus e começam a olhar para a mão. Ou seja, o milagre que Jesus realiza é como se fosse a mão dele apontando para Deus. Por isso, hoje, ele diz àquele povo de cabeça dura que ele não irá fazer outro sinal, a não ser de Jonas. Ou seja, ele está escondendo a sua mão para que nós possamos agora olhar para Deus. O milagre existe, existe. E muitos teólogos por aí, principalmente teólogos protestantes, querem nos ensinar de forma errada que Deus quer curar todos. Transformar a realidade ao nosso redor e curar a todos. Transformar esta realidade que nós estamos aqui em alegria, em paz. Mas enquanto nós estivermos neste plano terreno, a concupiscência da carne, a tendência ao pecado vai fazer parte de nós. O sofrimento, a dor. E aquele que não quer sofrer, acaba correndo atrás dos milagres. Atrás das pessoas. Idolatrando pessoas. Porque a fulano tem um dom excepcional, extraordinário de cura. Então eu vou lá. Não está indo por causa de Deus. Está indo atrás da cura. Mas nós precisamos aprender que Deus realiza no nosso meio, e louvado seja Deus, quantos testemunhos nós recebemos aqui, na canção nova, de milagres, de curas. Sim, o Senhor nos concede esses milagres para mostrar que é Ele quem realiza. E que nós devemos olhar para Ele e não para as pessoas. E quando eu começo a olhar para as pessoas, eu começo a viver um cristianismo falso. Um cristianismo pessoal, porque eu me basto. Porque um homem é capaz de fazer milagres, então eu não preciso estar dentro de uma igreja para rezar, para louvar, para agradecer a Deus, mesmo em meio à tribulação. Aí nós vamos nos afastando da vida comunitária, da vida paroquial, e vamos vivendo um protestantismo alienado. Um cristianismo alienado. Porque eu estou olhando para as mãos e não para Deus. Eu estou olhando para o milagre e não para Deus. Quem busca milagre por milagre tem uma fé vazia. Porque quando o seu milagre não acontece, a culpa é de Deus. Ou se autofragela dizendo, ah, minha fé é pouca, porque Deus não me concede. Aí fica se martirizando, chorando, se fazendo de coitado, porque Deus não realizou, porque será que a minha fé é pequena? Não. Existe sim a dimensão da fé, que nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus e na doutrina, para não sermos mais enganados. Aquele que vive uma experiência real com o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece o seu evangelho, conhece a doutrina da igreja, jamais será enganado por tantas realidades que tentam denegrir a imagem da igreja. Principalmente nesses tempos de fake news, de notícias falsas, onde está rolando uma notícia aí que o Papa negou a divindade de Jesus. eu nem lembro o termo. E recentemente foi comprovado que o autor desta entrevista está meio gaga, idade avançada, não utilizava mais aparelho e não anotava. Todas as entrevistas que ele fez de dois mil e pouco para cá foi deturpada pela sua mente e ainda tem muita gente acreditando, criticando o Papa. Veja, o Papa é um herege, o Papa é isso, mas nós esquecemos que junto com o Papa existe um magistério. Existe um magistério que cuida e zela pela tradição e pela doutrina da igreja. E muitas vezes na história quando um Papa errou, o magistério estava lá para corrigir e mostrar. Olha, errou, errou. Eu estou com a igreja católica apostólica romana. Até que me provem ao contrário, eu estou com o Papa. enquanto a igreja não pronunciar, porque existem critérios, existe uma segurança ali, um pessoal que está ali junto, olhando, observando e ainda tem gente que insiste. Se eu não aceito o Papa, se eu não acolho aquilo que é a doutrina da igreja, eu não posso dizer que eu sou católico. Eu estou igual o meu cavalinho lá. quando vê dentro do rio. Aquele que segue a sua vontade não quer ser guiado pela vontade de Deus, se afunda, se afoga nas mentiras e na falsidade que o demônio vai emprantando no nosso meio. nós somos chamados a fidelidade e ao amor à igreja, a darmos exemplo, a darmos testemunhos. Não sejamos cavalos rebeldes, mas sejamos fiéis a Deus. Se o seu milagre ainda não chegou, não é porque a sua fé é fraca, não é porque Deus não te escutou, é porque existe um tempo a ser esperado. existe um tempo que precisa ser esperado. Tem situações que hoje eu vivo que eu sei que eu não gostaria de estar vivendo, mas Deus está utilizando para me fortalecer dia a cada dia, dia após dia. E eu não vou murmurar, eu não vou reclamar porque eu sei que existe o tempo de Deus e o tempo de Deus é o melhor para mim. que nós possamos buscar esta fidelidade a Deus, fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo e fidelidade à igreja católica apostólica romana para não ficarmos dando mais ouvidos às mentiras por aí, às falsidades, às falsas promessas, porque aquele que ama a Deus e faz uma experiência profunda, Ele é feliz, Ele é feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.